Fala aí pessoal, tudo bem? Oscar Pavesi aqui. Estou passando para mostrar para vocês mais um instrumento que ficou pronto aqui na oficina, mas esse eu vou me alongar um pouquinho no vídeo aqui, porque eu quero contar para vocês a história, o contexto, a concepção desse instrumento aqui. Entrou em contato comigo o Douglas, por indicação lá do meu parceirão Henrique Viola. Obrigado, viu Henrique, da indicação. E o Douglas tem um filhinho, o Anthony, acho que é essa a pronúncia, que vai fazer aniversário agora mês que vem, 3 aninhos de idade, e o Anthony é doido em viola caipira, doido. O Douglas me mandou vídeos dele tocando, cantando, e ele já ganhou violãozinho pequenininho, já ganhou ukulele, cavaquinho e tal, mas o negócio dele é a viola caipira. Toda vez que o pai pega a viola, ele larga o que está fazendo, vai atrás da viola e tal. E aí a questão do Douglas era a seguinte, dá para a gente fazer uma violinha pequenininha para ele? Falei, bom, vamos tentar, né? E aí comecei a pensar e tal. Já foram feitas violas pequenininhas, violinhas realmente bem pequenas, então seria possível. Tem as violas, existem as violas machete, né? Que o pessoal lá do Reconca, o baiano usa no samba, mas ainda, por mais que elas sejam pequenas, não são tão pequenas assim, a ponto de uma criança de 3 anos usar, né? Eu acho que ainda é um pouco grande. Tinha a questão das cordas, né? São 10 cordas, como é que vai fazer? Porque tem umas violinhas bem pequenininhas que já foi feita, só que com o braço grande, para um adulto tocar, né? Não o tamanho real, aí de 580, a escala reduzido, mas ainda assim um braço grande, o que esteticamente não fica muito legal. Tem, por exemplo, os charangos, né? Que são aqueles instrumentos andino, que é feito com casca de tatu, e ele tem um bração grande, também são 5 pares de cordas, igual a viola, desproporcional. Então o primeiro instrumento que eu pensei, assim, que o mais próximo, seria, por exemplo, o bandolim, né? O bandolim tem, normalmente, 8 cordas, né? 4 pares, mas existe o bandolim com 10 cordas, então, opa, acho que é mais ou menos o caminho, e o tamanho seria mais ou menos o mesmo. Em relação ao corpo, eu peguei uma forma de cavaquinho que eu tenho, achei grande, eu tenho um molde de um ukulele, que ele tem a silhueta como de um violão de aço grande, esses violões folk, caixa bem grande, meio quadradão, achei que não ficaria legal por conta da silhueta, e aí o que eu fiz? Eu peguei a minha forma de viola clássica, que eu faço, e reduzi ela até o tamanho de um ukulele concert. Ficou acinturadinha, como uma viola caipira, ficou reduzidinho só, né? E aí eu parti daí. E aí fui fazendo os testes, nas medidas, imprimia no papel, cortava, via, olhava e tal. A questão do headstock, da mão ali da viola também, tinha que caber a tarraxa, porém não podia ser muito grande, porque também, de novo, ficaria desproporcional, a ideia era que ficasse tudo meio equilibrado, para ficar um instrumentinho bacana, bonito, meio compatível. Então, fui fazendo alguns testes e tal, e cheguei a esse resultado aqui. Ficou praticamente uma miniatura da minha viola, da viola que eu faço. O tamanho da caixa dela é de um ukulele concert, a escalinha é do tamanho de uma escala de cavaquinho, é 340 milímetros. Aí a mãozinha dela coube certinho, uma tarraxa, coloquei essa folk aqui, para ficar mais compacta aqui, senão teria que alargar muito. E está aí, ficou um instrumentinho interessante, muito engraçadinho, legal, simpático, lateralzinha de embuia, tampinha de pin de riga. e eu fiquei muito feliz de fazer esse instrumento. Eu acho que tirando o primeiro instrumento que eu fiz, esse aqui foi o que eu mais fiquei ansioso para ver ele pronto, queria ver o resultado, se ia ficar legal e tal. E eu acho que ficou bacana. Eu espero que seja um brinquedo que o Anthony se divirta muito, até porque música é feita para diversão, então desejo realmente que ele se divirta com esse instrumentinho, com esse brinquedo. espero que eu consiga alcançar aí as expectativas dos pais, que estão proporcionando isso para ele. De qualquer forma, foi feito com muito carinho, com muita atenção. Fiquei muito feliz, estou até com vontade de fazer um e deixar pendurado aqui na oficina. Eu vou mostrar um pouquinho do som dele, é meio difícil para mim tocar, ele escorrega, os dedos não cabem muito bem aqui nos trastes, não estou muito acostumado com esses instrumentinhos pequenininhos, mas eu vou fazer um somzinho aqui só para mostrar, mostrar para vocês o timbrezinho que ela ficou. que ela ficou. que ela ficou. que ela ficou.